Shalom Aleichem, somenache, mais uma vez estamos aqui para a contagem do Omer, na página 210 do Sidur. Eis-me pronto e preparado para cumprir o mandamento da contagem do Omer, conforme está escrito na Torá, e contareis para vós desde o dia seguinte ao primeiro Shabat, desde o dia em que tivésseis trazido o Omer da movimentação, e sete Shabatotes serão, até o dia seguinte do sétimo Shabat, contareis cinquenta dias, e oferecereis uma nova ao Eterno, seja sobre nós a graça do Eterno nosso Deus, que estabelece tudo sobre nós, as obras de nossas mãos. Sim, as obras de nossas mãos, estabelece-as. Abenção. Hoje é dia doze de Iar, e também é dia vinte e três da contagem do Omer. Amanhã nós nos encontraremos mais uma vez para fazer a contagem do dia vinte e quatro. Nos encontramos aqui, da Rita Ot. Eu quero aproveitar também para convidar vocês, para conhecerem a Eru de Olã, onde você pode encontrar Kipá, fotos como essas, desenhadas, algumas com bordados, em viludo, Sitzit, Talit, Sidur, Torá, que você encontra na Eru de Olã. Nós estamos aqui para te atender, e para te trazer todos os livros e produtos judaicos, para que você possa vivenciar a sua fé, na sua casa e na sua sinagoga. Bom dia com Deus.